Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar os últimos números da fase do Scott Snyder à frente da mensal da Liga da Justiça. Estou atrasado há alguns meses, então, uma tacada só. Os números 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Nesse número 22, a fase do Snyder acaba, a revista inclusive vai ser zerada, vai ter mais um novo número 1. Na verdade, a fase do Snyder na revista acaba, mas a história não. Daqui a pouco eu explico melhor isso. Por quê? A fase do Scott Snyder à frente da Liga da Justiça começou lá em Noite de Trevas Metal. É ali que é o marco inicial. Tem uma minissédia chamada Sem Justiça e depois vem a mensal da Liga, que durou, só vou conferir aqui, mais 38 edições. Só que é 38 mesmo? 38 ou 39? Deixa eu conferir aqui, porque senão eu posso estar falando bobagem para vocês. 39 edições. Dizou 39 edições. Depois disso, vem ainda um evento, uma série chamada Death Metal, que ainda não saiu no Brasil. Então, a fase dele vai ter conclusão nessa Death Metal. Mas, a fase, o tempo dele escrevendo a mensal da Liga da Justiça, a revista regular da Liga da Justiça, terminou nessa número 39. Todas essas histórias foram publicadas aqui nos 22 números dessa revista da Liga da Justiça. Pois bem, eu vou repetir aqui algo que eu já disse. Eu comecei não gostando nada. Eu não curto Noite de Trevas Metal. Acho ruim a história. Mas, tem até uma ou outra ideia, que tem ideia que eu acho legal, mas acho que ela é mal contada, sabe? Só que eu tenho que admitir, eu já fiz isso aqui algumas vezes no canal, que essa série do Snyder, com o passar do tempo, ela foi me conquistando. Eu fui sendo, eu fui curtindo, assim, cada vez mais, né? E agora, ao fim, qual é o meu balanço final? O que que eu posso dizer? Eu vou usar uma expressão que a galera costuma usar muito em perguntas. Não é uma coisa que eu uso tanto. Vale a pena, né? Essa expressão vale a pena, eu acho até engraçado, assim. Mas, o que que eu posso dizer sobre isso aqui, né? É difícil, sabe por quê? Porque tem muita coisa ruim nessa fase do Snyder. Tem muita coisa. Tem alguns diálogos que são vergonhosos, assim. Inclusive, nesses últimos números, assim. Tem umas situações gratuitas, umas meio toscas, né? Por exemplo, tem uma fusão entre três entidades cósmicas. E essa fusão é desfeita porque essas entidades cósmicas, elas são atropeladas por um carro ultra-veloz, assim. Claro, o carro tá correndo muito, mas é um atropelamento, né? Minha gente, claro que no espaço, então assim, fica meio tosco. E a tosqueira é meio proposital. Mas eu, particularmente, não curto. Mas também, minha gente, tem muita coisa legal. Muita coisa legal. O Snyder, a ideia dele eu achei muito boa. Ele assumiu o maniqueísmo do universo DC e ele criou uma história em cima disso, em cima desse maniqueísmo, né? É realmente uma história do bem contra o mal. Ou, como eles costumam dizer aqui, o título desse último arco de histórias, né? É Guerra, Justiça e Mal. Então, assim, é isso, né? A justiça contra o mal, o bem contra o mal, isso aqui são desenhos da edição número 22, né? Assim, se eu for dizer, assim, ser bem preciso, na verdade, isso aqui não é bem maniqueísta. Deixa eu explicar por quê. Porque o maniqueísmo, como, vamos lá, visão religiosa, visão filosófica, que se deve chamar assim, ele tem o pressuposto de que há dois princípios divinos e iguais. E que esses princípios, eles lutam desde toda a eternidade, que é o bem e o mal, luz e trevas, essas coisas assim. É essa que é a lógica do maniqueísmo. A história do Snyder não é bem isso. O Snyder apresenta a ideia de que o mal é o fundamento do universo. O mal é o fundamento e é o destino, né? Ele é a origem e ele é o telos. Telos é a finalidade, né? Então, seria isso. Inclusive, nesse contexto, os heróis seriam vilões, porque eles impediriam a evolução. E aí o Luthor seria o grande herói, que é quem está querendo conduzir o universo para o mal. Isso aparece aqui, né? A tendência da humanidade é o mal e isso levaria a humanidade a, sei lá, a ser melhor, né? A justiça atrapalha. E o Luthor trabalha em cima disso, ele quer despertar a perpétua. Quem é a perpétua, né? Seria a mãe do universo. Essa que concebeu a humanidade aí para o mal, para ser super predadora, né? Essa que é a ideia, né? Bom, ao fim e ao cabo, Ao fim e ao cabo, essa batalha está aqui, né? Essa batalha está acontecendo nesses últimos números. E o seguinte, essa batalha é o quê? A batalha de quem é mais forte? Também, mas não é bem isso. É a batalha por corações e mentes. Qual é a grande opção da humanidade? É seguir isso ou abraçar a justiça, né? Bom, por quem a humanidade vai optar, né? E a luta, ela envolve uma grande homenagem ao universo DC, né? Aparece desde o Kamand, a Sociedade da Justiça. Olha só aqui, esse monte de heróis aqui, né? Aparece muita coisa no decorrer. E diversos outros conceitos que o Snyder vai introduzindo, sim, né? E há muitas referências aos desenhos animados. Bom, principalmente ao Super Amigos. Olha só, a sala de justiça pra vocês verem, né? A sala de justiça. Na minha humilde opinião, essa fase do Snyder é um grande episódio dos Super Amigos. É isso mesmo, cara. É um grande episódio dessa história do desenho lá, que boa parte do pessoal da minha idade acabou tendo contato com a Liga da Justiça através desse desenho, né? Dos Super Amigos, né? E dá um ar meio era de prata, assim. Mas não é só não. Olha só aqui. Até, pelo próprio título embaixo, né? A seguir, Ligas da Justiça Sem Limites. Esse nome aqui, ele tá muito ligado a um desenho animado, né? E, assim, são muitas referências e homenagens. Há muito disso aqui. E, cara, eu fiquei pensando ao terminar de ler que eu falei, cara, se o Snyder tivesse um excelente editor, assim, um editor que entendesse bem o projeto dele, mas ao mesmo tempo tivesse autoridade sobre ele, cara, isso aqui podia ter ficado sensacional. Sensacional mesmo, assim. Porque são muitas ideias boas. Muitas, 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 muitas. E que estão misturadas com tosqueiras, tá? Estão misturadas com tosqueiras. Inclusive essas tosqueiras nas mãos de um... Talvez um editor um pouco... Um bom editor que conversasse bem com o Snyder. Essas tosqueiras também podiam ter ficado muito boas, assim, né? Isso, pra mim, faltou uma mão do editor aqui, sabe? É isso que eu senti. O cara fez o trabalho dele. Um trabalho, assim, que tem, sei lá... Tem uma cara autoral, vamos colocar assim, né? Totalmente subordinada aos personagens da editora, Mas tem essa cara, ele parece ter tido bastante liberdade ao fazer isso aqui, né? Tem, por exemplo, um uso diferente do Luthor. Um Luthor que fica muito a lá super amigos, assim. E faltou acertar algumas coisas. Por exemplo, os tramas dos personagens. Pô, às vezes é uma situação totalmente dramática, só que aquilo não é bem construído na apresentação do personagem. Então o impacto é diminuído, né? Mas como eu disse, há muita coisa bacana. O final, por exemplo, né? O final... O final, por exemplo... E aqui eu vou dar o spoiler, né? Aqui eu vou dar um spoiler pra vocês. Se é na edição 21 ou se é na edição 22. Acho que é na edição... Acho que é na edição 21. Deixa eu... Não, é na 22 mesmo. Cara, o final é muito legal, assim, né? Porque dando um spoiler, no final, a liga perde. Essa batalha por corações e mentes, assim. Cara, vai tudo sendo construído por aquela coisa apoteótica, né? Meio bem clichê, mas aquela coisa grandiosa dos heróis tocando o coração da humanidade. E ao final das contas, o símbolo do mal, que é esse aqui, permanece. E aí tem uma frase do Batman, né? O Superman, eu não compreendo. Eles estavam escutando, falando sobre a humanidade. Ouviram o John, a Mulher Maravilha, o que aconteceu? A resposta do Batman. Cara, perder... Perdemos nas urnas, assim. Perdemos nas urnas. Assim, não dá pra... Assim, pensando todo o contexto da política dos Estados Unidos, né? Não dá pra deixar de pensar que foi uma alfinetada. Não dá pra deixar de pensar que foi uma alfinetada do Snyder. Mas é... Independente disso, tá? Cara, dentro da história, isso aqui, caramba, né? Entre a Liga da Justiça e a Legião do Mal, entre a proposta do Luthor e a proposta dos heróis, a humanidade ficou com o mal. Que essa parece ser a tendência dela. Cara, isso acontece... Aqui, esse é o final da mensal, assim, né? Esse é o final da mensal. Isso aqui, o... O Jardim já trabalhou numa... Em outra história, né? Que ele bota lá... Foi aquela do Batman e o cavaleiro da Terra, né? A escolha entre Superman e Luthor. O pessoal escolhe... Escolhe Luthor, então... Mas aqui, foi a coisa meio que apoteótica, assim, né? Da fase dele, né? Foi um final que... Caramba, né? Mas, assim, é claro que é um final que... Que, assim, que vai continuar. Porque é o final da mensal, né? Essa batalha... Mas, a Liga, ela é salva e ela é enviada pra uma outra missão que está além do bem e do mal, né? Ou seja, ele subiu o tom, né? Isso acontece ao fim, assim, né? Enfim, né? Ideias legais, mas faltou amarrar muita coisa. As coisas foram abruptas, assim. Como eu vou dizer? O enredo, se eu for dizer pra vocês... A sinopse é legal, né? Na contação da história que a coisa perde, né? As histórias vão se perdendo. Então, é isso que faltou, né? Faltou contar, explorar melhor os personagens. Deixar de lado, talvez deixar de lado algumas coisas e enfatizar outras. Enfim. É, eu sinto... Vibrei alguns momentos, achei legais. Tem vários conceitos. Mas eu falei, cara, podia ter sido melhor, né? Como eu falei, um editor, talvez. Ou então uma coisa a quatro mãos, né? O James Tineon, ele ajudou o Snyder. Mas o James Tineon funciona quase como sidekick, né? O Snyder faz a coisa. O James Tineon vai lá, faz o roteiro, assim. Mas eu acho que alguém com mais peso, sabe? Sei lá, o Snyder e o Kurt Busy, que talvez... Alguém desse jeito. Talvez a coisa fluísse um pouco melhor. Talvez o Mark Waid. Não sei, né? Mas assim, é uma... É isso, né? Os heróis perderam. E isso vai levar à saga Death Metal. Confesso que eu não estou esperando tanto dessa saga, tá? Isso é uma... Não estou esperando tanto, né? E vou ler. Vou ler. Vou ler até com o coração aberto. Mas pelo pouco que eu vi, não me soa tão interessante. Falar um pouco de alguns desenhistas, né? Tem o Jorge Jimenez, que trabalha... Trabalha aqui... Isso aqui é do Jorge Jimenez, por exemplo. É a 22, né? Do dia 38 e 39. Deixa eu pegar... Tá aqui, né? Do Jorge Jimenez, Daniel Samperi e o Juan Albaran. Deixa eu pegar outros, né? São bastante números. Tivemos alguns desenhistas, né? Não foi só o Jorge Jimenez. Tem aqui o Bruno Redondo e o Daniel Samperi. Aqui pra vocês verem. Enfim, tá aí o meu olhar. Vamos ver essa nova fase que vai começar. Pelo que eu vi, começou a chegar nas bancas hoje, né? Nesse dia que o vídeo foi gravado aí. Finalzinho de janeiro. Pra mim, no Rio de Janeiro, chegou a edição Liga da Justiça 1 com a fase seguinte, né? Mas é isso. Para, então. Gostou? Bota nos comentários, né? Diz aí o que você achou dessa fase. Coloca aí tua visão. Não esquece de dar teu joinha também, de compartilhar o vídeo se você achou legal. Lembra do link da Amazon. Tá na descrição desse vídeo. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você usar o link, você ajuda demais o canal, né? O que permite aqui me fazer cada vez mais melhores vídeos, né? Desde você já comprar um quadrinho, um livro, sei lá, material de limpeza, qualquer coisa, assim, usando o link. É o que dá sustentabilidade aqui a coisa, né? Mas é isso, minha gente. Vou parando, então, por aqui. Espero que tenha gostado. Um abraço. E até o próximo vídeo.